Na Alemanha, na Baixão de Atenas No Lado Grosso, Minas Gerais No Nordeste, tudo em paz Na Marte eu descanso Mas o sangue ainda sofre Machando os patéis No começo, ninguém Ao descanso do matrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for Piada posterior Hoje o Brasil vai ficar rico Vamos eleger um ladrão Quando vivemos todas as almas Dos nossos índios em real Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?